Como é a forma de vida da família Noiva do Cordeiro? Bom, aqui, como eu já falei antes, é aproximadamente 280 pessoas que a gente vive junto e trabalhamos em mutirão. E o carro-chefe, a principal atividade é a agricultura. Então, a agricultura é o coração da família Noiva do Cordeiro e é da agricultura que a gente tira o nosso sustento. Então, a agricultura é o nosso sustento.